Estamos aqui, o mano vai entrar agora. Errou, errou! Ah, é, a molecada está batendo o pênalti... Aeeeeee! Vai morrer de olho! É porque a molecada está batendo o pênalti aqui. Daí no segundo jogo vai eu morindo. Aprenderam com o erro! Vai todo mundo que está sorrindo, sorrindo! SORIN! SORIN! Sorinho! 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 Vem pra cá, Sorinho, vem pra cá! Nós que fazem o gol, porra! Ó, quando você vem? Mais um! Olha aí, Sorinho, manda ele ficar batido! Veja se não for errar o gol! Sorinho! 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 O Zainho, olha pra cá, daí você faz o gol, Zainho. Não pipoca não, não pipoca não, Gazzari. O Zainho, o Zainho, o Zainho. O próximo moleque. O Zainho vai tomar. Errou. Errou. Vai Justino. Errou. Vai Justino. Vai Justino. Ô Sorinho. Sorinho, Sorinho. Sorinho, pega a minha droga. O Sorinho tá super emocionado. O cara já vai cobrar a pena. Vem aqui, vem aqui. Vem pra torcida. Vem pra torcida. Vem pra torcida. Manda um beijo pro Guto. Manda um beijo pro Guto. Vem aqui, manda um beijo aqui. Pra quem que foi o gol? Vem aqui. Pra quem que foi o gol? Vem. 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 Vai lá, vai lá, grita, grita! Maravilha, Marilão! Maravilha, Maravilha! É nois na fita, molecada, dá um salve aí, é nois na vila, Marlon! Na favela! São todos, são todos! Vamo lá! Viu meus olhos lá?